Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do Poder Executivo Federal. O primeiro turno das eleições municipais será neste domingo e as Forças Armadas vão ajudar na segurança do processo eleitoral. A repórter Thaisa Dias traz para a gente as informações ao vivo. Olá, Thaisa. Olá, José Luiz. Os militares vão atuar, como você disse, para garantir a segurança e também apoio logístico nas eleições municipais neste domingo. Efetivos das Forças Armadas vão estar em 408 municípios de 14 estados durante a votação e a apuração eleitoral. Cerca de 25 mil militares foram convocados para atuar nessas operações e, segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, o número pode aumentar caso ocorram novos pedidos. E ontem, aqui no Palácio do Planalto, o ministro Jungmann falou sobre a Política Nacional de Defesa, que vai ser encaminhada ao Congresso Nacional. Vamos ver na reportagem. Forças Armadas modernas e com capacidade de proteger o Brasil é a base da nova Política Nacional de Defesa. O ministro Raul Jungmann afirmou que as restrições orçamentárias não vão afetar as Forças Armadas. Nós temos que nos adequar à realidade fiscal do país, procurando fazer o equilíbrio entre a manutenção de projetos estratégicos e, evidentemente, o aparelhamento e a capacidade operacional das nossas forças. Isso implica em sacrifícios, sim. Isso implica em, muitas vezes, você esticar determinados cronogramas também. A Política Nacional de Defesa tem oito objetivos e 18 estratégias. Entre essas metas está a garantia da soberania brasileira, além de contribuir para a estabilidade, paz e segurança em missões internacionais, como no Haiti, onde o Brasil lidera há 12 anos uma missão de estabilização do país, sob coordenação da ONU. Com o primeiro turno das eleições municipais se aproximando, os eleitores vão às urnas no próximo domingo, 2 de outubro, o ministro da Defesa também falou sobre o papel das Forças Armadas na eleição. Segundo Raul Jungmann, o ministério está definindo os últimos detalhes da operação. Serão empregados 25 mil militares e este número, lembro sempre, pode crescer a partir de novas demandas. em 408 localidades, está certo? Leia-se, em municípios, e em 14 estados brasileiros. O custo disso, dessa operação, que é totalmente arcada pela justiça eleitoral, até aqui de 23 milhões. E hoje o presidente Michel Temer está em São Paulo, onde daqui a pouco fará a abertura do fórum da revista Exame. O presidente vai falar sobre as medidas do governo para retomar o crescimento econômico do país. Participam do encontro economistas, autoridades, investidores e analistas do mercado financeiro. É com você, José Luiz. Obrigado, Thaisa, pelas informações. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também participa deste fórum em São Paulo. Ontem, na capital paulista, ele já se encontrou com empresários em outro evento. Henrique Meirelles destacou que os índices de expectativa e confiança, tanto do consumidor quanto do setor produtivo, já dão sinais positivos. A trégua da insegurança ajuda na recuperação da economia e geração de empregos. Isso já começa a se refletir na retomada das atividades, alguns setores já crescendo, outros setores diminuindo a queda, mas com perspectiva de crescimento. E, no devido tempo, nós teremos, então, uma volta da criação de empregos e, com isso, o país pode aumentar de forma consistente o seu padrão de renda. Sobre a proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior, o ministro disse que o texto deve ser finalizado no início da próxima semana. A expectativa do governo é que a medida seja aprovada no Congresso ainda este ano. A ideia é que possamos, cada vez mais, trabalhando junto com o relator e os técnicos do Congresso e a equipe econômica, nós estamos procurando fazer com que o texto seja o melhor possível. Não existe fórmula perfeita, não existe nada que não caiba uma discussão e um aperfeiçoamento, tendo em vista aspectos diversos. De acordo com o ministro da Fazenda, aumento de impostos não está nas previsões do governo nem para este, nem para o próximo ano. A arrecadação deve aumentar com o crescimento do produto interno bruto, a soma de todos os bens e riquezas produzidos pelo país. Na medida que a economia comece a retomar, comece, volte a se estabilizar e crescer, aí sim é o momento em que a arrecadação vai voltar a crescer, estabilizar e crescer. Portanto, é muito importante isso. Por quê? Porque com a economia enfrentando a recessão, que foi construída durante vários anos, a recessão não surgiu do dia para a noite, que é a maior da história do Brasil, começou no final de 2014 e agora está começando a estabilizar finalmente, com todas as medidas tomadas e a confiança despertada por essa administração. Portanto, eu acho que é um processo absolutamente normal e que, inclusive, é possível prever no tempo como depois da retomada da atividade, daí a alguns meses a arrecadação volta a crescer. E o repórter Leonardo Meira traz de São Paulo as informações sobre o fórum da revista Exame. Bom dia para você que acompanha a nossa programação. A ideia do evento é reunir empresários, executivos, economistas e pensadores para debater o novo cenário político e econômico do país. Já é a oitava edição do fórum. Desta vez, a série de palestras e debates também vai mostrar como se planejar para as oportunidades que devem surgir com a retomada da economia. O presidente Michel Temer faz a palestra de abertura. Logo depois, os presidentes da Petrobras e da Eletrobras falam sobre os desafios de cada uma das empresas. E na parte da tarde, a presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Maria Silvia Bastos Marques, fala sobre o novo papel do banco nesse contexto. Já o secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco, vai falar sobre o programa de concessões e a atração do setor privado. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, vai fazer a palestra de encerramento sobre os desafios da retomada do crescimento na nova conjuntura nacional. A programação vai até o final do dia e também vai contar com representantes de instituições acadêmicas e iniciativa privada. Falam da nova política externa, bem como apresentam a visão dos investidores sobre as perspectivas da economia. De São Paulo, Leonardo Meira. A campanha nacional de multivacinação termina hoje. Os pais devem levar os filhos de até 5 anos de idade e de 9 a 15 anos até um dos 36 mil postos de saúde de todo o Brasil para serem imunizados, verificar se há vacinas em atraso ou que devem começar a ser aplicadas. Um balanço parcial mostra que as crianças de até 5 anos já receberam quase 3 milhões de doses. Foram enviadas aos estados mais de 26 milhões de doses de 14 vacinas contra tuberculose, rotavírus, sarampo, rubeula, coqueluche, cachumba e HPV, entre outras doenças. E só para lembrar, mesmo com o fim da campanha, estas vacinas estarão disponíveis na rede pública de saúde durante todo o ano. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na nossa próxima edição. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.